Música Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo começando no canal O vídeo de hoje é aí, né, conforme tá no título Vou tá apresentando o carro aí pra vocês na atualidade de como ele está Pra futuramente vocês, né, vamos ver como que vai repercutir esse projeto aí que eu quero fazer Vou mostrar o carro em detalhes pra vocês, igual vocês viram, o carro tá aqui, certo? Vou mostrar todos os detalhes que eu tenho que fazer nele O trabalho que eu vou fazer nele, né, no caso, como ele vai ficar depois Vou mostrar tudo pra vocês, né, no detalhe E possivelmente, né, se vocês, tipo, tudo que eu tô fazendo aqui eu não tô ganhando nada Nada, tô ganhando nada, entendeu? Vamos ver conforme aí for passando o projeto Se alguém vai entrar em contato comigo pra fechar a parceria ou algo do tipo Mas a princípio eu tô tirando dinheiro do meu bolso No final do projeto eu falo o quanto que eu gastei mais ou menos aí pra vocês, certo? Pra quem tem um celta, né É um vídeo mais pra quem quer mexer no celta, com as duas portas e tal Fazer aí quase a mesma pegada do que eu quero fazer Vai ser um projeto longo Não vou prometer nada pra vocês aí de um vídeo por semana, né Conforme vai sair no grana a gente vai, entendeu? Aí vamos fazendo, né Eu não vou abraçar o mundo de uma vez, né E vocês entenderam Demorou? Então é isso aí, eu vou gravar aqui uns detalhes do carro Mostrar ele certinho pra vocês E é isso aí, demorou? Espero que vocês gostem do vídeo Acompanha aí que mais ou menos na lista aí Dos vídeos que eu tenho que fazer Deu mais ou menos uns 10, 11 vídeos Vamos ver, né Pode ser que fique 7 vídeos 5 Mas vamos que vamos Demorou? Então é isso aí, acompanha o vídeo Forte abraço, hein Vamos que vamos Tchau 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 Rapaziada, tudo aqui, ó Essas marquinhas que tá meio fosco Tudo retoque Retoque lixo Que meu canal não vou fazer Rapaziada, esse é o som do meu carro, certo? Quem entende aí mais ou menos já tá ligado Ó Certo? Se vocês quiserem vídeo aí Mostrando o som do meu carro Especificações, comenta aí, né Os comentários aí, certo? Então rapaziada Eu vou trocar também as duas borrachas aqui, né Essa borracha completa aqui da porta O motorista A do outro lado E as duas pestanas A questão é Essa parte aveludada Que tem aqui, ó Aqui dentro Que abraça o O vidro, certo? Se trocar que ela tá ressecada Aí quando eu vou baixar o vidro Ela dá umas travadinhas E quando eu vou subir Ela também trava, entendeu? Ela sobe E depois trava É isso aí Minha manopla aqui, rapaziada Tá quebrada, mano Essa parte aqui Ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Essa parte aqui tá desencaixada, mano Ó Tá vendo? Tá uma merda E tipo, não sei o que aconteceu Porque Quebrou bem no meio aqui, mano Um pedaço Tá ligado? E eu não sei se dá pra trocar Só essa Só essa partezinha aqui A manoplinha, né De Da marcha aqui Só essa partezinha aqui, ó Onde tá meu dedo aqui, certo? E o polegar Ou tem que trocar o conjunto todo Não sei Aonde que vende, rapaziada? Aqui em São Paulo Se você quiser também aí Tem uma loja que me vende isso daqui Faz um precinho bom aí Ou fecha uma parceria com a gente Tamo junto Demorou? É isso aí É isso aí, galera Mostrei pra vocês aí Tudo que eu for mexer, né No carro Né Praticamente É mais a partir da funilaria, né As rodas aí que vocês viram Tá bem arranhada As rodas Eu peguei ela já mais ou menos Aí Com o passar do tempo aí Eu fui pegando um pouquinho na guia Meu pai pegou bastante E Vou mandar reformar também Não sei se eu vou trocar as rodas Deixa aí nos comentários O que vocês Acham dessa roda Pra quem não sabe Essa roda aqui é do Astra Advanced Se eu não me engano é assim que fala Advanced Acho que é isso mesmo E Eu vou mandar reformar E pintar na cor original Não sei O preto Fosco O preto brilhante Não sei, mano Talvez um preto Quero pintar com aquela tinta emborrachada Pra quem pinta aí É Rodas tá ligado, né Aqui, ó Logo, logo muda Se Deus quiser, né Iluminação Quem sabe aí vai vir um LED aí pra nós Né E Vamos ver, né E a parte aqui da porta É essa daí mesmo, rapaziada E falando no carro Também vou dar uma baixada nele, né Não sei quanto Que eu vou baixar Só que tem que ser Bom pro dia a dia Pra eu vir trabalhar A rota é muito ruim E Vamos ver, né Como que fica a situação O som não consegui ligar aqui pra vocês Porque Estou em ambiente restrito E não posso Causar Entendeu Mas quem sabe aí Futuramente eu mostro daí Faça Né Eu falo como que tá A configuração do meu som aqui E tal Porque tá tudo ajustado Pra esse som que eu tenho Demorou É Customização, né Que fala Aí tá no No custom aqui De uma das configurações Beleza Então é isso aí Forte abraço Fiquem com Deus Mano Qualquer dúvida que você tiver Comenta aí Dá uma força aí Apoia o projetinho Igual eu falei no começo do vídeo Eu não sei Se vai ser tipo Rápido as coisas Vai depender muito E Também eu tenho que arrumar a moto lá Pra quem não tá ligado no Instagram Aí eu já comentei Que eu tenho que arrumar a moto Não esperar ele passar Então se você ainda não me acompanha no Instagram Vai tá aparecendo aí embaixo pra vocês Vai ter link na descrição Link nos comentários Mano Eu quero que vocês Me sigam Tipo mais lá no Instagram Pra você acompanhar aí Quando vai sair vídeo novo A minha rotina aí Que às vezes eu posto stories Às vezes eu não posto Às vezes eu sumo do nada E O vídeo que tá aparecendo aí em cima pra vocês No card Espero que apareça Que eu tô com um pouco de dificuldade Né Pra fazer funcionar essa O Dega aí Nos vídeos É A frequência de vídeos rapaziada É Isso é uma das coisas também principais aí na minha vida Que Tá complicado demais Certo Então É Eu tento É Distrair minha cabeça com outras coisas Eu consigo distrair minha cabeça mexendo em moto Mexendo em carro Entendeu É E o foda é que eu não consigo distrair minha cabeça Tipo estudando Não tenho concentração suficiente pra estudar Pra me empenhar na faculdade Por isso que eu tô indo tão mal Então Esse assunto não faz parte do vídeo Mas Pra vocês terem ideia rapaziada Eu vou falar pra vocês Porque o bagulho é louco Hoje é dia 20 20 de outubro de 2018 Sábado Umas Doze pras quatro É Esse vídeo rapaziada Meu Vai sair Bem lá na frente Certo Quando eu começar os projetos aí Do carro Eu vou soltando aos poucos pra vocês Demorou? Então é isso aí rapaziada Fiquem com Deus Né Mano Não esquece de seguir a gente no Instagram E E vamos que vamos Tchau